Hoje, 29 de maio, se comemora o Dia dos Capacetes Azuis, ou seja, aquelas pessoas que participaram de missões de paz das Nações Unidas pelo mundo afora. E nós tivemos a oportunidade de representar o Brasil, de representar o Maranhão na missão de verificação das Nações Unidas em Angola. Foi um marco na minha vida como policial militar e também como ser humano. Foi uma das missões mais importantes que eu participei da minha vida. Há 23 anos atrás, como tenente, tive a oportunidade de servir nas Nações Unidas, na África e dar minha parcela de contribuição para aquelas pessoas que sofrem com a guerra mundo afora. É muito gratificante como ser humano ter participado desse grandioso evento. Angola, naquela época, um país totalmente devastado pela guerra. E fico muito feliz por ter sido condecorado com a medalha das Nações Unidas pelos relevantes serviços prestados. Como homem público, foi muito importante, porque eu cresci também com essa missão como ser humano. E fica aqui a minha mensagem de gratidão ao Estado do Maranhão por ter participado dessa grande missão de paz no exterior. Temos aqui também alguns souvenirs que fazem lembrar um pouco dessa missão. E a mensagem que eu deixo é que possamos ter um mundo de paz entre os povos e as nações.